E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Venham trazer mais esse videozinho do canal, pessoal. E dessa vez eu vou estar mostrando aqui o poder da 4070 Super, tá? E modéstia à parte me impressionou muito. Eu não esperava tanto dessa placa. Como eu vi aqui que ela é uma placa mais forte do que eu imaginava, eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá? Vocês podem observar que os meus gráficos aqui estão em 4K, beleza? E eu vou começar os testes pelo MSAA2X. E vou mostrar um por um pra vocês. Eu vou mostrar a aeronave no solo e vou mostrar a aeronave no ar, beleza? Vou pegar o Apache, porque o Apache, ele tá... No meu modo de ver o Apache, ele tá... É mais pesado graficamente do que as outras aeronaves. Então, eu quero o mais impacto possível. E as minhas configurações são aqui, ó. Textura no RAI, textura de terreno no RAI, shadows no RAI, SSS on, tá? Deixei on. Eu não costumo usar, mas vou deixar on aqui, tá? Pra dar um impacto maior. Visible range on no RAI. Não vou colocar no extreme, não, tá? Vou colocar no RAI. Aliás, eu vou deixar no extreme. Vamos testar no extreme pra ver como é que vai dar. O clouds, eu vou deixar no RAI, tá? O water, eu vou deixar no RAI. O SSO, vou deixar on, tá? Heartblue, vou deixar high. Aqui, vou deixar padrão. Aqui, vai estar assim, tá? Cut glass, forest, 100%. Esses caras vão estar no máximo, tá? Prelude high, eu não coloco 150, deixo 60. Acho que tá de bom tamanho, tá? E o restante vai ficar assim, beleza? Aqui também, tá? Object shadow, vou deixar no flash. Tá? Não vamos mudar aqui. Mas aqui já tá de doer, viu? Pra qualquer placa de vídeo. E eu vou começar aqui como é SAA. Beleza? Então, sem mais delongas, galera. Vamos começar lá os testes. Pra ver como é essa placa. Qual é o poder e o nível dela. Entendeu? Pra vocês se situarem. Lembrando que eu tinha uma 3060 antes, tá? Agora é uma 4070 super. Beleza? Bora lá? Bom, galera. Vamos lá começar o nosso teste. Como eu disse, eu vou começar no MSAA 2X, tá? E eu falei que ia deixar o Visible Range em extreme. Mas não vou deixar não, tá? Eu vou deixar em high. Porque acho que eu vou estar forçando demais. Acho que não faz sentido. Não tem por que deixar ele acima disso aqui. Beleza? Fora o resto das configurações estão a mesma, tá? Não mudei, não. Então, nós vamos começar aqui no MSAA 2X. Que essa configuração aqui já está uma configuração bem puxada, tá, galera? Vocês podem observar aí que tá bem puxado mesmo. Outra coisa que eu vou deixar clara aqui. Esse aqui é um teste superficial, tá, gente? Não é um teste, como eu te disse, profissional não, tá? Aqui vai só pra vocês terem uma base. Até mesmo pra mim ter uma base do poder dessa placa, tá bom? Outra coisa, eu não vou testar no Multiplay. Então, já é sabido que o Multiplay é mais pesado. Ele puxa mais, entendeu? Mas, obviamente, vocês vão ter uma base do poder dessa placa, tá? Aqui tô no Amissomia, no Single e no Calcus, né? Dependendo do mapa que você estiver, isso vai variar, beleza? O FPS. Então, já estejam cientes disso, tá? Vamos lá. MSAA 2X. Bora lá. No solo, com Apache, tá? Tá dando 73 FPS, tá? Agora, vou mostrar ela voando, beleza? Bora lá. Bom, galera, como é que vocês podem ver aí, ó. Já tô voando aqui sobre o aeródromo, tá? E o meu FPS não mudou absolutamente nada. Continua a mesma coisa. É uma placa bem estável, tá? E pode observar a temperatura lá. Olhem o lado esquerdo superior, tá? Tá lá os registros de tudo, tá? E pode observar que é uma placa fria. Ela não esquenta praticamente. Então, 65 graus aqui, nessa configuração. E o meu FPS não cai. Ele tá estável. Tá? Isso já, por si só, já é algo formidável. Tá? Se ela tá segurando bem aqui, nessa condição, ela vai segurar bem no Multiplay, cara. Em qualquer mapa. É certo, cara. E essa certeza eu já tenho. Tá? Como podem observar aí, ó. Tá mantendo o FPS, beleza? Então, agora, nós vamos passar pro MSAA 4X. Beleza? Então, bora lá. Bom, galera. Voltamos aqui, tá? Com o MSAA 4X, como vocês podem ver aí onde tá meu mouse, tá? 4K, ok? E as configurações continuam as mesmas. Não mudou nada, ok? Vamos dar um OK aqui e prosseguir. Pode observar ali que eu tô rodando praticamente a 60 FPS. 57 FPS, 56. Eu tô rodando bem, tá? Muito bem mesmo. Realmente, eu não sonhava rodar nesse nível, desde que tá aqui com essa placa, beleza? Pode observar aqui que o FPS continua estável. Ele não varia. Tá? Tá bem estável. A temperatura tá estável. Tá tudo muito estável aqui, cara. Tá muito bacana. Isso aqui no solo. Vamos ver com ela voando? Bom, já estamos aqui sobrevoando o aeródromo, né? Praticamente no mesmo ponto que eu vou fazer todos no mesmo ponto, tá? E pode observar lá na esquerda superior que o FPS continua estável. Ele não tá variando muito, tá? Ele tá bem estável. É um sinal que a placa tá tancando muito bem isso, tá? Pode observar lá que a memória de vídeo já tá no... Praticamente 95% mais ou menos, 96% do uso da memória de vídeo. Nas duas situações está bom sim, tá? É óbvio, 4K, né? Ele vai consumir mais memória de vídeo. E pelo visto, memória de vídeo faz muita diferença, tá? Pode observar aí que ele tá consumindo mais, então ele pedia mais, né? E o FPS continua estável, ó. 60 FPS, ou seja, eu perdi muito pouco. Pedi uma média de 13, 14 FPS do 2X para o 4X, que é esse aqui, tá? Então tá bem estável aí o FPS. A placa tá tancando muito, velho. Mas muito mesmo, beleza? Então vamos passar para o próximo teste? Bora lá! Bom, galera, voltamos aí, tá? Agora nós vamos testar o modo TA, beleza? E já dá pra observar aqui que já temos uma melhora considerável de FPS, tá? As configurações estão a mesma, só mudei aqui o modo antilize, tá? Eu saí do MSAA 2X, 4X, né? Sabemos que o MSAA é o destruidor de placa de vídeo, né? E agora estamos no TA, bora lá? Vamos ver como é que tá esse aeronave no solo, ó. No 4X eu tava praticamente 74 FPS. No 2X tava mais ou menos 74, no 4X tava 60, uma média. E agora no TA tá 80 FPS. Melhorou, ganhamos alguns FPS nessas condições que nós estamos voando. No solo ela tá assim, tá? Tá estável, beleza? Agora vamos ver voando. Então, galera, voltamos aí, tá? Agora eu tô sobrevoando aqui, é o mesmo pedacinho do aeródromo aqui, com a parte, dá pra ver aí. Pode observar lá que os FPS continuam mesmo, tá? Na verdade aumentou ligeiramente 3 FPS. Tá estável, um pouco acima no ar aqui, tá? 85, 84, tá variando, tá? Mas tá na mesma média aí. E ganhamos aqui com o modo TA, e praticamente eu não percebi muita queda na qualidade gráfica, não. Pra mim tá, visualmente, pra mim tá a mesma coisa, tá? E o modo TA também é um bom modo pra se usar, beleza? Então aqui não variou muito, né? E ela tá tancando esse gráfico, tranquilo? Beleza? Vamos mudar pro próximo então? Bora lá. Bom, galera, voltando aí, pode observar que eu coloquei DLA, ok? Opscale vai ser o DLSS no Quality, ok? Então já pode observar aqui que olha a quantidade de FPS que eu ganhei. Tá? Se eu usar o DLSS no modo Quality. 104 FPS na média aqui. Beleza? Ou seja, de 80 que tava no TA pra 105 ali é um ganho considerável, né? E não senti a perda gráfica não, tá? Tá muito bom, cara. Usaria esse modo aqui fácil, fácil, tá? Sem problema nenhum, cara. Eu no dia a dia vou deixar no MSAA 2X, tá? Mas aqui também não vejo nenhum problema não, tá? Tá muito bom. Vamos ver ela no ar? Como é que vai ser? Bom, galera, voltamos aí no mesmo pontozinho, tá? Sobrou voando aqui. E continua exatamente a mesma coisa. Vocês podem observar lá, ó. 104, 105 e continua a mesma coisa, cara. É uma placa muito estável. Ela não varia muito o FPS. Ela simplesmente mantém. Gostei disso, tá? Gostei disso. Apesar que aqui tá... Aqui é um ambiente meio que controlado, né? Não é um ambiente multiplayer, que é um caos total. Mas eu acredito que ela vai mandar... O dia que ela tá mandando bem aqui, ela vai mandar bem no multiplayer também. Isso aí é sem sombra de dúvida, tá? Pode observar que a temperatura tá praticamente a mesma, tá? O resto tá tudo o mesmo. Tá? Tá mantendo ali o FPS. E é isso aí, galera. Vamos mudar para o próximo... É... Próxima qualidade gráfica lá. Vamos colocar no quality e no performance agora. Bora lá. Bom, galera. Agora eu tinha falado na parte anterior... A gente ia mudar para o modo performance. Não no modo performance, não. No modo balance, ok? É... Aqui é... É... E as configurações estão exatamente as mesmas, ok? Vocês podem observar aí. Não mudei nada. Só mudei isso aqui. Beleza? Então vamos ver lá o que nós temos de FPS. Que melhorou, se piorou, como é que tá? Eu particularmente não consegui sentir melhora e nem piora, tá? Não consegui. Não consegui perceber. Para mim tá a mesma coisa. É... É... Vou colocar ela no ar aqui para ver como é que vai ser. Mas no solo tá a mesma coisa. Bora lá. Bom, galera. Estamos aí de volta, tá? É... No ar, no modo balanced, tá praticamente a mesma coisa. Não mudou nada, tá? Temperatura tá a mesma coisa. O que resta agora é testar o modo performance e o ultra performance, tá? Bora lá então. Vamos ver como é que vai ficar? Bora. Bom, galera. Voltamos aí, tá? É... Agora estamos no modo performance e já dá para perceber que teve uma melhorazinha de FPS aí. Já ganhou um pouco mais de FPS, ó. No solo, aqui com a Apache, estamos gravado em 119, 120 FPS aqui, tá? E já teve uma melhorazinha bacana, é... Deu para perceber que levemente uma perda de gráfico, tá? Mas, assim, bem leve mesmo. Tem que prestar bem atenção para poder se sentir isso. Eu usaria esse aqui de boa também, sem problema nenhum, tá? 120 FPS. Agora vamos ver ele voando. Vamos ver como é que vai ser. Bora lá. Bom, voltamos aí, galera. E como dá para perceber ali, é... Na pressão que tive, tivemos uma ligeira quedazinha, tá? De FPS. Ele está oscilando mais entre 110 e 120 FPS. Ele está entre essas duas faixas aí. Mas nada que estou sentindo bruscamente aqui, tá? De boa, está tranquilo. E agora parece que deu uma fixada ali nos 120 FPS também. Não mudou muito. Está de boa, está perfeito. Então, meu processador que está sofrendo um pouco mais. Já deu para ver. Mas nada demais, tá? A placa está tancando bem. Ela está sendo bem utilizada, está a 90% de uso. Na maioria, eu acho que em todos os testes foi isso. 96, 97% de uso, tá? E está praticamente que estável, tá? Não mudou muito. Nem piorou demais, nem melhorou demais. Está ele mantendo ali os 120. Beleza? Então, vamos para o preste do Ultra Performance, então. Bora lá. Bom, voltamos aí para o último teste, tá? Agora está no modo Ultra Performance e o FPS subiu novamente. Era esperado, né? Não acho que não seria como não, tá? Estamos no modo Ultra Performance. Vamos ver. Ele vai manter, já é esperado. É uma placa que se não pesado ela tancou, não leve, ela vai tancar também. Eu não vejo como não tancar. Então, ela está mantendo aqui os 134 FPS. Beleza? Vamos ver ela voando. Eu já espero praticamente a mesma coisa, mas vamos lá para completar esse teste aí. Bom, galera. Voltamos aí. Temos uma pequena variação, mas ela está caindo um pouquinho, como pode observar lá. Mas eu acredito que ela vai se estabilizar. Vamos ver. Vamos voar um pouco mais. Ó, 130, 135 novamente. Voltou. Está vendo? Ela se estabiliza, cara. Ela volta para onde ela está fixada. 135 ali, ela vai manter a 135. Ela pode cair um pouco, mas ela vai voltar. É, eu não esperava muito diferente, não. Então, ela é uma placa que realmente tanca bem, né?